Se você não tem um aplicativo de gravador, você pode baixar um, tá? Então você pode entrar na loja de aplicativos, aqui ó, entra na Play Store, abre aqui a parte da pesquisa e procura, ó, gravador. Só desse jeito já vai dar. E aperta aqui em cima, aqui embaixo, na verdade, na lupa. E você vai ter dezenas de aplicativos que prometem fazer a mesma coisa. Ou seja, olha só um monte. Inclusive é esse aqui que eu tenho, tá? Ó, Samsung Voice Recorder. Então pesquisa aí, ó, às vezes você, no celular da Motorola, pode... Pesquisa aí, Michel, vamos ver se aparece no seu. No meu? É, no seu. O seu de outra fabricante, né? Vamos ver se aparece. Apareceu. Apareceu, né? Então esse aplicativo aqui, ó, o aplicativo de gravador da Samsung, tá disponível até mesmo pra outros celulares, tá? Então você pode, por exemplo, instalar. Ah, ele funciona muito bem, tá? Ele funciona muito bem. Ah, Bruno, se eu instalar esse aplicativo, o meu celular vai conseguir gravar chamada? Aí não. Esse recurso de gravar chamada que eu mostrei aqui na ligação, é somente se você tiver esse recurso nativo, dentro do seu próprio telefone. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto